O Brasil superou a marca de mil mortes diárias por coronavírus na média móvel dos últimos sete dias. A média, a maior desde agosto, foi de 1.016 óbitos confirmados. A informação é do consórcio de veículos de imprensa. Em Minas Gerais, somente no sábado foram mais de 8.300 casos, um recorde registrado no estado e foram confirmados mais de 100 óbitos por dia no fim de semana. Desde o começo da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde confirma mais de 595 mil casos de covid-19. Ainda estão em acompanhamento, internados ou em isolamento domiciliar mais de 50 mil pacientes. O estado já registra quase 12.800 mortes, sendo que nas últimas 24 horas, foram confirmados 27 óbitos causados pela doença. Em relação aos leitos de saúde pública, os de UTI têm taxa de ocupação de 71,61% e, segundo o governo estadual, 35% das vagas estão com pacientes vítimas da covid-19. Em Belo Horizonte, entrou em vigor nesta segunda-feira o decreto que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias e supermercados. Ao anunciar a medida na última quarta, o prefeito Alexandre Calil disse que a covid-19 chegou no limite na capital mineira. Mais de 80% dos leitos de UTI para pacientes com a doença já estão ocupados. Contrários ao fechamento das atividades não essenciais, comerciantes protestaram nesta manhã em frente à prefeitura. Havia pessoas sem máscara na manifestação, que chegou a interromper o trânsito na Avenida Afonso Pena, área central da cidade. Desde o início da pandemia, Belo Horizonte já registrou quase 2 mil mortes por covid-19. A Micronésia, uma nação com apenas 100 mil habitantes no Oceano Pacífico, registrou o primeiro caso de coronavírus nesta segunda-feira. Esse era um dos poucos lugares do mundo ainda não atingidos pela pandemia. O governo informou que o paciente infectado, um marinheiro que esteve nas Filipinas está isolado e pediu a população para manter a calma. Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde vai investigar a origem do coronavírus em Wuhan, na China. Os trabalhos terão início nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo Ministério Chinês da Saúde. A Defensoria Pública da União pediu à Justiça o adiamento das provas do Enem, numa ação apoiada por várias entidades estudantis. Segundo a ação, não haveria segurança sanitária para a realização das provas. Apesar disso, o Inep, que aplica o exame, confirmou a realização do Enem a partir do próximo domingo, alegando que a reorganização do calendário poderia colocar em risco políticas públicas, como o sistema de cotas e o financiamento estudantil. Com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial chegando ao fim, a Caixa Econômica Federal libera nesta semana novos saques de benefícios para três grupos de trabalhadores. nesta segunda-feira, o saque pode ser feito pelos nascidos em maio, na terça pelos nascidos em junho e na quarta pelos que fazem aniversário em julho. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui. Cuide-se, use máscara e, se possível, fique em casa.